Brava gente, brasileira, levanta a cabeça, a gente tem quem votar Quem gosta do Brasil, vota nele É João Goulart Filho, é João do Brasil, é de novo o Goulart Já pode escapar trafílios, ver contente a mãe gentil Verraiar a liberdade, horizonte do Brasil Quem gosta do Brasil, vai votar É João Goulart Filho, é 54, é de novo o Goulart É João Goulart Filho